e alô meu povo bem-vindo para mais um vídeo do canal para quem não me conhece eu sou o Paulo hoje eu tô aqui na barraca azul ajudando meu irmão a vender goiaba hoje tem goiaba rolé rapaz continua tendo goiaba doidado aí uma pessoa um inscrito do canal lá de São Paulo rapaz eu falei para só quero goiaba manda para mim falei lascou São Paulo é muito caro ir para lá não manda pelo correio é verdade né aí eu vou tentar mandar pelo correio vamos ver se consigo mandar aqui se chegar lá rapaz acho que vai ser um bom negócio hein aí ele falou me manda uma dúzia de goiaba daquelas boas que você mostrou para mim no vídeo falei beleza beleza aí eu separei uma dúzia de goiaba ó é uma dúzia de 13 viu eu coloquei 13 porque uma dúzia ele deu 5 kg aí eu coloquei mais uma ele deu um pouquinho mais né mas como é a primeira venda eu vou mandar de brinde uma ó para mostrar que tem 5 kg eu vou mostrar para você aqui na balança ó é uma dúzia de goiaba ó ó ó ó ó consegue focar aqui tá dando 5 kg trezentos e pouco rapaz uma dúzia de goiaba né e esse vai para São Paulo rapaz vou mandar hoje provavelmente eu vou colocar agora amanhã amanhã ele vai receber lá né E se der certo você que não mora aqui na região de Theodore Sampaio quiser comprar você faz uma encomendazinha que a gente manda para lá você paga a despesa de correio tá aí você só paga as frutas olha que negócio bom para você que fica esperando Olha o tamanho da goiaba, deixa eu mostrar para você. Olha o tamanho da goiaba. Olha o tamanho da goiaba. É grande. Olha o tamanho do meu cara. É grande, não é? Esse vai para São Paulo. E se você quiser uma goiaba dessas também, pode encomendar aqui. Se a gente conseguir via pelo correio e você pagar as custas do correio, não, vamos mandar também. Vamos tentar essa técnica, uma nova técnica de venda não. Isso aqui é para satisfazer o desejo dos compradores, que tem pessoas de longe que comprar. Quer comer goiaba, rapaz. Eu mostrei no vídeo a pessoa, eu também quero, eu também quero. Mas eu mando longe, não dá para mim aí. E manda pelo correio. Aí, vou ver, vou ver se consigo mandar hoje pelo correio. Vou lá no correio agora postar. E vamos ver se dá certo, né? Beleza. Cheguei aqui no correio. Estou colocando na caixa aqui, ó. Na caixa de correio. As goiaba, as goiaba. As goiaba. Agora eu tenho que juntar aqui. Colocar numa disposição aqui que não estraga, né? Estou falando baixinho que eu estou aqui dentro do correio. Tem bastante gente lá atrás. Está todo mundo olhando para mim aqui. Já começa a estar falando sozinho com o celular na mão, né? É, isso aqui vai lá para São Paulo, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Terminar esse negócio aqui. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá postado, tá postado. Agora vai lá pra São Paulo a caixa. Provavelmente amanhã deve estar lá, né? Já postei aí. Será que isso dá certo? Esse negócio aí de mandar pelo correio? Acho que vai estragar tudo aí quando chegar lá. Sei não. Vamos fazer um testezinho, né? Agora vamos embora, beleza? Valeu, assistindo o vídeo. Graças, muitas graças. Tchau. 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 Tchau.